E no dia da luta contra os manicômios, usuários dos serviços e profissionais da saúde fizeram passeata na Avenida Paulista em defesa de um tratamento humanizado para pacientes com problemas mentais. Veja na reportagem de Jô Miag. Por experiência própria, os usuários de serviços de saúde mental, álcool e outras drogas sabem que os manicômios não são locais adequados para nenhum tratamento. Hoje, devido a um tratamento humanizado, qualificado dentro de um centro de atenção psicossocial, que são os CAPES, eu tenho oportunidade de estar inserido na sociedade e assim, aos poucos, eu fui cada vez mais me interessando e também sair voltado ao nosso movimento social, que é o movimento da luta antimanicomial, está na defesa dos direitos, cidadania de um portador de transtorno mental. Hoje é dia nacional de luta antimanicomial, por isso manifestantes ocuparam a Avenida Paulista para pedir o fim dos manicômios, hospitais psiquiátricos, manicômios judiciários e comunidades terapêuticas. A gente é contra o manicômio, a gente vem da luta desde a reforma, principalmente a gente que trabalha com criança e adolescente, a gente não é simplesmente contra a instituição manicômio, mas toda a forma de manicômio, seja o encarceramento privado, seja o encarceramento de ideias, de gênero, de raça, existe o conceito de manicômio. Para usuários e trabalhadores do setor, os manicômios desrespeitam os direitos humanos e não realizam tratamento adequado. O manicômio é toda a estrutura que encarcera, que exclui e que se traveste de tratamento para confinar pessoas e isso é um pensamento presente na sociedade, não só numa estrutura física como as prisões e os hospitais psiquiátricos. Obrigado. 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 Obrigado.